Olá, nação vascaína! Bomba! Saiu agora! Preocupou a todos! Ninguém imaginava! Foi anunciado de última hora! Caso você seja novo aqui no canal e não queira perder os últimos acontecimentos do almirante, se inscreva, porque vamos te enviar diariamente notícias em primeira mão do gigante. Foi confirmado! É isso que será feito! Vasco toma a decisão de última hora sobre Orellano. Desde que foi contratado, o gringo fez apenas três jogos e não conseguiu engrenar com a camisa do Cruz Maltino. Luca Orellano. Chegando com o status de craque, o gringo ainda não conseguiu engrenar, tanto que fez apenas três jogos desde sua chegada ao Brasil. Nessa linha, a comissão técnica tomou uma decisão envolvendo o futuro do estrangeiro, sendo exposta pelo portal Atenção Vascaínos. Se você quer receber todos os dias informações como essa, deixe seu like. O atacante Luca Orellano já está no fim do processo de transição, e caso o Vasco avance para as semifinais do Carioca, há grandes chances do atleta voltar a ser relacionado novamente, publicou. Dessa forma, a expectativa é que engrene de vez e ajude diretamente na busca pelo título do estadual. Fique atento! A qualquer momento eu volto com novas informações. A questão é que o Vasco avance para as suas 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 Obrigado.